Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Vini. Galera, no vídeo de hoje eu vou estar falando pra vocês o novo método aí que chegou pra gente estar conseguindo essas caixas de airdrop que vocês estão vendo que eu já até tô com um aqui. Eu tinha trazido um modo pra vocês, mas aí até com os comentários de vocês e algumas pesquisas eu descobri alguns outros modos de estar tendo acesso a essas caixas. Então eu vou estar falando sobre isso com vocês, essa aqui apareceu, não sei que dia eu gravei isso, acho que foi sexta-feira e eu vou estar comentando sobre isso com vocês, então bora lá. Essas caixas, pra quem não sabe, o airdrop especial, elas aparecem de vez em quando e elas trazem itens do jogo com um valor bem mais acessível. E normalmente sempre elas trazem 300 diamantes, se for algum item mais normal, como essas que vocês viram agora, e elas vêm quando você dá buiá. Essa é uma das maneiras, a outra maneira eu expliquei no outro vídeo, mas eu vou estar dando uma relembrada rápida aqui com vocês. Então essa é a primeira maneira, você dando um buiá no modo clássico, no modo ranqueado, funcionando os dois, eu testei, você vai estar conseguindo ter acesso. Porém não é todo dia que você consegue, normalmente são dois dias por semana, e aí você vai ter que descobrir os seus dias de chegar. Por exemplo, normalmente aparece sempre em dois dias específicos, mas isso varia, por exemplo, vai aparecer hoje sexta-feira. Daqui a dois a três dias é bom eu dar um buiá de novo, porque ela deve estar aparecendo novamente. Ela tem essa média de dois, no máximo três dias pra aparecer normalmente. Dois dias é se você comprar e três dias é se você não comprar. Então você pode fazer no modo clássico, então é bem tranquilo, você tenta aí fazer o seu buiá, diariamente você faz, e aí depois de uma ou duas semanas você descobre quais são os seus dias de aparecer essa promoção. A outra maneira que eu comentei com vocês é se você gastar algum diamante de manhã ou de tarde, no final do dia você joga umas partidas, não precisa dar buiá, que também sempre aparece a promoção. Só que dessa maneira que eu expliquei pra vocês, normalmente aparece uma vez por semana. No meu caso, essa de gastar diamantes, funciona sempre no domingo. Quando eu gasto no domingo, aparece aí sempre no domingo, a promoção. E a outra maneira é a mais simples, aparece várias vezes na semana, apenas você dando o buiá. Dando o buiá aí aparece a missão. Então é bem interessante essa maneira, é bem tranquilo de estar farmando muito diamante. Eu vi muito comentário da galera falando que juntou 3 mil, 6 mil diamantes só com essa promoção, e da mesma maioria é 1 real, 4 reais, e aí vale muito a pena porque vem 300 diamantes ou mais. Então comenta aí se você já juntou muitos diamantes, se você costuma comprar essas promoções, e se você tiver alguma dúvida, alguma dificuldade, comenta aí também que eu vou tentar estar te ajudando. As promoções são muito boas, sempre que tem eu procuro comprar, porque elas são muito boas mesmo. Vem 300 diamantes e vários itens. E tem promoções mais caras que vem um passe, vem cubo, mas essas são mais raras. Mas esse foi o vídeo de hoje, se você gostou deixa o seu like, se inscreve aí no canal, e é nóis. Valeu, valeu.